Nós já tínhamos uma ideia, mas era só especulação, porque era através dos vazamentos, né? Então, agora, pelo JSON, nós temos a confirmação de algumas coisas. A primeira delas é que é Miami, Vice City. De novo, isso já era uma coisa que a gente, pelos vazamentos e todos os rumores, era o que a gente já imaginava. Vice City mais uma vez, né? Vai ser interessante, porque saiu esse remaster do GTA e eu joguei um pouco do Vice City, né? E a cidade, cara, é impressionante. Apesar de ter muita personalidade, isso é uma cidade muito foda. Era muito pequenininho, muito pequenininho, né? E agora vai ser um negócio completamente massivo, né? Então, Miami está confirmada no GTA 6. Ou, porque assim, você está ligado que eles não falam GTA 6. A Rockstar sempre se refere ao próximo GTA. Então, não pode ser um GTA Vice City 2? É possível. Pode ser um GTA qualquer coisa? Pode ser. Então, não necessariamente vai ser GTA 6. A gente está chamando GTA 6 porque, né? É o que... né? É... E, sinceramente, eu acho que deveria ser GTA 6, tá? Por uma questão de marketing, eu acho que... Não que GTA precise de tanto assim, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Então, né? Essa é a primeira coisa. Que realmente vai ser em Miami Vice City, tá? É o cuze do mapa. É o caso da Justice-Person Wright. Ou, cara?